Bom, diante da insistência do presidente Tempaer em desativar o centro de pesquisa aqui, não atendendo as demandas dos dois consórcios da região, não atendendo as demandas dos vereadores aqui de Cáceres, não atendendo a demanda da prefeita e os prefeitos de toda a região, nós viemos aqui porque o centro lá está praticamente abandonado. Um centro onde tem muito dinheiro público investido lá, pesquisas em andamento, muitos equipamentos. E então, infelizmente, o presidente da Empaer, não sei orientado por quem, ou por iniciativa dele, ele está demonstrando um descaso total com a pesquisa, com a validação e com o fomento. A Unemate tem interesse em compartilhar, a Embrapa tem interesse em compartilhar. A Unemate mesmo requereu da Empaer a cedência dos colegas nossos que estavam atuando lá. E, pasme, ele negou. Como é que quer fazer parceria desse jeito se o dinheiro vem do Tesouro? E os colegas nossos estavam lá empenhados com vários projetos. Então, para nós é um descaso total e nós esperamos que a Justiça, que a Assembleia Legislativa, que o governador do Estado, tome providência com esse descaso, com essas atitudes do presidente da Empaer. Bem, em reunião juntamente com a reitora da Unemate, você propôs uma parceria. Como ficou essa situação? Bom, está de pé. Só que o primeiro, como vamos dizer assim, no primeiro momento em que a Unemate solicita da Empaer empregados que tinham conhecimento, que dominavam lá, o presidente negou. E como que fica a situação a partir de agora? Bom, nós agora estamos a guardar as providências, tanto do Ministério Público, né? Tanto do Ministério Público, como da Assembleia Legislativa, né? E do próprio governo, porque a partir do momento que o Estado desativa a pesquisa, vem a Embrapa, oferece parceria, as universidades oferecem parceria, e o presidente da Empaer não se interessa por isso, é uma demonstração clara que eles não têm nenhum compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar na região oeste e no estado de Mato Grosso. E o processo ultimamente não andou praticamente nada? Não, nada, nada, nada lá, nada. Até porque a área não é da Empaer. A área é do Intermate. E a própria Unemate está com dificuldade de assumir, porque a área não é da Empaer. E a cedência foi para a Empaer. Mas isso, para nós, é de menos. Porque o que nós queremos, não importa para quem que a área fique, o importante é que ela precisa ser usada. Aquela é um centro fantástico, desenvolveu várias pesquisas. Por exemplo, a banana é sucesso total. O Capiaçu é o sucesso total. E lá está vendo os viveiros, tudo abandonado, está cheio de muda lá dentro. Quer dizer, esse é um descaso com a agricultura familiar. Agora, a Assembleia já manifestou em relação a essa situação, Gauchinho? A Assembleia, ela criou uma comissão especial, presidida pelo deputado ex-governador, ex-senador Júlio Campos, pelo deputado Isso Santo, que é o relator, mais o Catani, mais o Dilmar e mais o Max Russe. Então, nós, na semana que vem, e quarta-feira, vamos estar provocando essa comissão para que ela tome as devidas providências, para evitar esses descasos. Fiquei sabendo hoje que, no dia 7, agora, vai ter um conselho liberativo para doar áreas que são lá de Quatro Marcos para a Prefeitura. Poxa, né? Quer dizer, aquelas que podem ser vendidas para fazer dinheiro, eles dão. E as seis áreas que nós entendemos, que a sociedade entendeu, que são importantes, igual a de Sinop, de Tangará da Serra, Rosário Oeste, Vaz de Agrande, aqui, e Livramento, que a Embrapa assumiu, eles querem desativar. Então, eu não estou entendendo o que eles querem, na verdade. Eu não estou entendendo. Mas nós esperamos, repito, que o Ministério Público tome as providências, que a Comissão Especial da Assembleia tome as providências, e a sociedade matogrossense, porque isso é um bem da sociedade. Nós estamos precisando de alimentos, alimentos saudáveis, é o que a sociedade quer. Show de Notícia